Oi, pessoal, tudo bem? Pá, olha o que eu tô fazendo, limpando a sala de aula do Pilates. Gente, vocês falam assim, é, a Renata é chique, reclama de barriga cheia, tem que... Vai lá fazendo academia, não é bem assim não, tá, gente? Eu estou numa academia que eu tenho que colocar a mão na massa, limpar a sala de aula. Aqui, cada dia, é duas meninas que são escolhidas pra limpar. Hoje, eu aspiro e a outra que vocês estão vendo ali, vão ver, daqui a um pouquinho vai passar o pano. E eu vou sentar pra descansar, aí eu estou sentada e ela tá lá, passando o pano agora. Mas por que nós sujeitamos a limpar a sala de aula? Porque o valor que nós pagamos é bem mais barato que uma academia normal, né? Uma academia normal hoje é um tom de 200, 250. E essa aqui, nós pagamos a metade aí, nós pagamos 60, 70, né, praticamente, 70 liras. E aí, dá pra gente poder fazer o nosso pilates, dá pra gente poder, né, cuidar da saúde. Isso é bem bacana, né? Isso é proporcionado pelo governo. Então, nós temos que limpar, sim, a nossa sala de aula. Não é fácil. Mas é bom que a gente acaba fazendo o aquecimento antes de começar o pilates, né? Um beijão pra vocês aí! Um beijão pra vocês aí!